Que time você torce? Vasco. 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 Ela viga com vergonha, João. Então vamos lá, craque neto. O dia de falar de tudo, menos de futebol. Calma, que a gente tá aí, né? Por isso mesmo, então vamos pegar leve nos assuntos. Celular é encontrado dentro de um sapo no presídio em Minas Gerais. Você viu o que os caras fizeram? Não. Pegaram o sapo, abriram o sapo, botaram o celular dentro do sapo e deixaram o sapo no presídio pros caras pegarem o celular. Até porque o celular funciona mais no presídio do que na nossa casa. O sapo tava morto. Cortaram o sapo. Não, eles fizeram engolir. Eles botaram dentro do seu c... Não, o sapo não tava morto. A pessoa botou no celular dentro do sapo. Tem o sapo costurado. Lógico, né, Cascão? Rapaz, às vezes a gente faz o sapo engolir o celularzinho pequenininho. Aquele sapão grandão. O celular pequenininho, Cascão. O sapo é desse tamanhinhozinho. Como é que o celular vai caber? Não, mas tem sapão, você que é da roça lá, você nunca viu... Mas só porque eu sou da roça, eu não sou burro. Não, mas você já viu o sapão grandão assim? Cara, bota isso lá na bus... É, isso é verdade. Musa do Botafogo revela tatuagem gigante lá atrás. Agora eu quero ver. É um absurdo, sabe? Só porque ela tá aqui. O quê? O quê? O nome da musa do Botafogo é Juju Ferrari. Não é possível. É. Não, tipo... Mas ela fez tatuagem assim... Lá atrás é igual a Anitta, eu acho, né? Mas é que a Anitta fez aquele esquema com... Pra ganhar dinheiro, né? Que ela fez aquilo lá... OnlyFans, OnlyFans. Que aí o cara só entra pra ver... Somente os fãs, é. Pô, vamos fazer uma parada dessa, cara. Não, não sei como é que... Eu não quero te ver pelado, ficar sossegado. Pra gente ganhar dinheiro. Pô, mas não dá. OnlyFans com homem... Aí você faz a tatuagem da Palmirinha no seu p... Nossa, não dá. Puta, aí não... Porque não vai subir, velho. Pelo amor de Deus, tá louco. Filme sobre o caso Von Gustoffen, que é aquela menina que assassinou os pais. Que lá tem um abuso sexual, traz uma mentira. Eles estão lançando. O que você acha desses filmes que relatam... Enfim, casos de homicídio, esses casos polêmicos? Sinceramente, cara, eu sou a favor desse tipo de visão pra mostrar quem foi essa mulher. O que ela fez, ela tem que sair dia do Dia das Mães. Dia dos Pais também. Dia dos Pais também. É inacreditável. Então, é inacreditável. Eu acho muito legal você transformar aquilo que foi colocado de uma maneira tão sórdia, tão... É demais você pensar nisso, mas você tem que deixar pras outras pessoas assistirem pra ver quem foi ela. Um exemplo do que é errado, né? Exatamente. É verdade. Marcelo Queiroga testa positivo para a Covid-19 e ficará em quarentena nos Estados Unidos. Eu queria ficar em quarentena nos Estados Unidos também. Vamos dizer, em quarentena ele vai ficar 14 dias, certo? Que é a quarentena. Quem vai pagar somos nós, somos eu, você, você, você. Você que tá aí do outro lado. Nós somos trouxa que vamos pagar os 14 dias o cara num dos maiores hotéis de Nova York. Nós vamos ter que pagar isso pra ele. Comendo caviar. Brasil Urgente, adolescente confessa ter matado Lucas do Vale. É, eu conversei com o Paulo do Vale. Era o neto do Lucas. Eu conversei com o Paulo do Vale ontem. Eles eram primos, né? Que é um repórter, que é filho da irmã da Alessandra. E aí eles mostraram o vídeo mesmo, já. Menino de 15 anos, que foi o final. Trinta dias atrás, ele já tinha sido pego pela polícia. Já tava na FEBEM, na poliação casa. E ele deu um tiro na cabeça do Lucas, que é uma perda irreparável desse menino. Uma tristeza, cara. Bom, um beijo pra família aí. Piloto é feito de refém para realizar resgate em Bangu. Você conhece Bangu muito bem, inclusive. Morador de Bangu, não. Não morou em Bangu, né? Você morou em São Conrado. Não, eu fiquei no hotel em São Conrado. Aí depois eu fui morar em Bangu. Chegou a morar em Bangu, então? É, morar em Bangu. Calor desgraçado. Nossa, 45 graus. Na verdade, o cara brigou com os bandidos, né? Porque eles alugaram o helicóptero, falando que ia dar uma volta em Andres do Reis. É, deu um migué, né? Deu um migué, e aí o cara brigou com os caras. O cara foi muito fera pra caramba, porque ia tentar resgatar um meliante. É isso aí. Então ficamos aqui, ó, mais um Tudo Menos Bola. Semana que vem a gente volta. E estamos ficando aqui com o rango do Kida. Olha que beleza. O João está numa fome violenta aqui. Você não tem comida em casa, filho? É, acho que está difícil. Olha o João, mano. Aqui, ó, a camisa do Vasco. A camisa do Vasco. Minha esposa é Vascaína, Sandra Nicolau Ferreira. Muito bem, Gabriel Vascaína. É verdade, João? Não! Mas o Vasco é o Vasco. Segura aqui. O Vasco é o Vasco. O Vasco é o Vasco.